Olá galera, aqui é a Tiasco e hoje estou trazendo para vocês o jogo I Am Hero que quase não é um jogo, mas sim uma plataforma de treinamento, digamos assim treinamento de FPS, então ele é um sisteminha que vai te ajudar a treinar para melhorar a sua pontaria, precisão, reflexos, reação, jogo se você quer melhorar nos seus FPS preferidos, no CS ou até mesmo no Overwatch pode ser que seja útil, mas como eu digo ele é só isso, é um negócio de treinar então ele tem que ser visto dessa forma, ele está em acesso antecipado, então está bem simples o jogo tem um objetivo muito específico, então a não ser que você saiba exatamente para que você quer ele você não vai gostar, se você comprar, porque não é um jogo, ele é repetitivo, ele é um negócio de treinamento treinamento para você melhorar a habilidade em alguma coisa, você tem que repetir e é isso que o jogo faz, então aqui nós temos o modo clássico, só que só temos o mapa e a gente pode colocar aqui a skill, médio, low, high, então vou deixar o médio aqui para coisas então vocês veem que tem esse nível de dificuldade para você melhorar mais ainda mas o mapa só tem um, mas como eu disse o jogo está em acesso antecipado então ele está bem simples, está com poucas mapas, tem poucos modos também, pode ter mais modos de jogo mas ele está sendo feito ainda, então vamos dar um desconto nessa parte então eu vou mostrar para vocês o modo clássico, o modo clássico é basicamente esse quadradinho cinza que vocês estão vendo, vai aparecer vários alvos que vão sumir depois de um determinado tempo então eu tenho que acertar eles o mais rápido possível, ele vai vir uma quantidade certa ou é o tempo certo, não me lembro, e a gente tem que acertar tudo e basicamente é isso, então a gente vai testar a nossa velocidade aqui e nossos reflexos, tendo que atirar um pouco tempo e não errar e coisa e tal ele mostra o que você errou e os alvos que você perdeu porque aí ó, eles vão sumindo e alguns às vezes não dá tempo de pegar eu estou indo bem aqui eu acho, vamos ver aqui não some, não some, não some às vezes não vale a pena pegar uns mais longe pega do lado, depois vai no outro aqui vou, aí opa, errei um tiro, aí sumiu um lá, acho que eu perdi acho que eu perdi dois ou três bom, ah, droga, agora bem que me desconcentrei que está aparecendo 500 bolinhas ao mesmo tempo, mano aparecendo 500 bolinhas ao mesmo tempo nossa, tá, eu acho que ele tem o tempo, né, que ele vai indo aí e vai depois no final ele te mostra aqui, ó total de tiros 124, total de acertos 116, perdi 8, né, e aqui minha precisão 93 é, então, e o tempo pra atingir o alvo 0.59, deve ser segundos e, beleza, aí é isso o nível é esse aí você pode botar, tipo, pra repetir e vai lá repetir de novo até você melhorar e acertar todos os alvos sem perder nenhum depois pode passar pra dificuldade difícil é isso aí, temos outro aqui, o modo bom, vou deixar tudo aqui esse modo é meio chato tipo, é difícil porque é o bagulho mexe muito rápido mas é é bom pra treinar reflexo opa dá pra talvez definir um padrão é é por tempo isso aqui, né mas é bem bom aí pra você treinar sua habilidade no jogo de FPS eu não tenho paciência com isso não, mano mas beleza aqui esse modo é legal esse penta aqui eu achei legal eu achei bacana, ó ele vai jogar 5 discos pra mim e eu só tenho 5 tiros então eu tenho que tentar acertar todos, né e eles vão passar aqui aí, tipo ah, deu deu, eu não posso eu não posso dar tiro esqueci que eu não posso dar tiro você vai ter que ser totalmente precisa droga errei eu tinha conseguido fazer o penta mas ah nem adianta mas demorei um pouquinho no outro dia nossa tem um jeito tem um um lugar que é melhor de você atingir aquele primeiro prato ali que passa mais rápido se eu perder um tiro já era, né então não adianta aí, agora vai tá aí deu acertei 4 já era bom aqui é o simples que tem algumas variações pouquinhas mas tem, né então vou botar aqui, ó que esse aqui vai ficar aparecendo alvos aleatoriamente assim, ó andando pra lá e pra cá aí é que você tem que ir aí tipo tem uns mais longe o mais o mais perto aqui que fica mais rápido pá deixa eu ver a variação aqui long box deixa eu ver é até um pouquinho variando um pouquinho sabe é 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 às vezes acho que se acho que funciona se você quer realmente melhorar aí suas habilidades funcionam aqui teste de reflexo também temos aqui esse aqui não me lembro agora ah nossa esse aqui eu desisto esse aqui é impossível só se o bagulho aparecer tipo na frente não nem nem que vou e esse aqui né é a pontaria rápida também vamos ver aqui ah esse aqui aparece vários tipo e vai ficar aparecendo até o tempo acabar e tipo vai não acho que ele tem uma quantidade certa de bolinhas que vão aparecer então se eu for muito rápida eu vou quando a última aparecer eu vou conseguir tipo atirar na última então vai ser total de tiros total de acertos entendeu eu não me lembro se é por tempo ou se é por quantidade eu acho que talvez misture um pouco de quantidade de tempo e aí também se for ficando bolinha demais ele cozer agora foi mais foi 22 então meio que ele mistura por tempo e se ficar bola demais ele tranca assim sabe não pode deixar passar muito a quantidade de bolinhas ali então galera basicamente é isso isso aqui né um jogo de treinamento de tiro aí pra você que sei lá quer melhorar suas habilidades no CS no COD pode ser que né seja uma boa opção aí de repente talvez se pegar uma promoção também porque o jogo ainda tá e acesso antecipado tá tá sendo desenvolvido mas já tá bacana na medida que eles acrescentarem novos mapas acho que vai ser interessante então é isso galera eu fico por aqui era só pra mostrar mesmo esse joguinho pra vocês espero que vocês tenham curtido não esquece de deixar o feedback aí no vídeo para estar apoiando o canal então é isso um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau